A vítima morava nessa residência localizada aqui no Distrito da Guia há mais de sete anos. Conheceu o suspeito há pouco menos de dois meses através das redes sociais. Logo, o relacionamento, o suspeito começou a morar aqui com a vítima. E há aproximadamente nove dias, os familiares começaram a notar a ausência da vítima, que não atendia as ligações e também não respondia as mensagens da forma que ela costumava a responder, que era através de áudio. No tempo para cá, nós começamos a desconfiar a mensagem de texto, um pouco mais longo do que o normal. Aí nós começamos a fazer perguntas para os parentes, tia, primas. Aí a mesma coisa, nós estávamos respondendo por mensagem de texto. No entanto, nós se atentamos mais na questão que nós perguntamos, se ela está em casa? Não, filho, eu estou em Goiás. Goiás, mãe, mas como assim só não avisou a gente, não comunicou nada, que ela sempre comunica tudo, né? Ela, não, eu estou para lá, filho. Aí eu comecei a ligar para ela, no entanto, ligava, ligava e não atendia. Aí nisso, a gente viemos para cá ver como que nós trabalhamos até um pouco mais tarde. Eu já cheguei mais ou menos à noite aqui. Aí que nós vimos, aí assinamos a polícia também, a polícia veio, fez a interrogação com ele, mas no entanto, ele não deixou entrar. Aí depois que nós chegamos, a polícia entrou, fez a pergunta para ele e ligou no celular dela. Quando o telefone tocou, estava debaixo da cama dela. Aí nisso, a polícia fez o trabalho, prendeu ele. A vítima foi identificada como Enil Marques Barbosa, de 57 anos de idade. Uma pessoa muito querida aqui na comunidade. O suspeito foi identificado como Joaquim Simões de Freitas, de 40 anos de idade. Ele possui diversas passagens criminais por furto e também por estelionato. E o que chama a atenção nessa situação é a frieza que ele demonstrou ao mostrar, ao indicar onde estava o corpo da vítima. Vocês brigaram por alguma situação? Não. Foi no dia do aniversário dela mesmo? Não, foi depois. Um dia depois? Um mais. Só empurrei ela, acho que ela caiu. Tupicou na perna. Acho que ela bateu a cabeça. E você escondeu o corpo dela? Não. Tacou fogo no corpo dela? Não. Porque queimava. Tá queimado lá? Não, porque eu tava queimando lixo lá em cima. Ela costumava mandar áudio e de repente ela começou a mandar só mensagem escrita. Os filhos desconfiaram, sugeriram fazer um churrasco na casa dela. Momento em que ele se passando por ela fala, não, não vem porque eu estou em Goiás, na casa da minha sogra. Outro fato que causou estranheza e da frieza desse cidadão é que ele continuou trabalhando, porque nesse período ele arrumou um emprego numa casa de ração. E ele continuou frequentando o trabalho normalmente, continuou com a casa da vítima, inclusive no primeiro momento que os policiais chegaram lá ele estava assistindo o jogo na televisão da vítima. É uma coisa bárbara, espero que a justiça seja feita também.